Há dois meses, o óleo conhecido por ser um tipo de petróleo bruto chegou às praias do Nordeste. E para que ele não mantenha o seu curso pela costa brasileira, a população tem se prontificado a limpar as praias. Um dos órgãos que se responsabilizou por essa limpeza foi o GAP, Grupo de Amigos da Praia, que falou com a gente como podemos fazer parte dessa causa. As pessoas podem ajudar das mais diversas formas. Pode ajudar a gente indo diretamente às praias coletando esse óleo. Mas para isso a gente indica que as pessoas passem aqui no QG do GAP, que fica situado na Biblioteca Municipal aqui de Ilhéus. Busquem seus EPIs que a gente tem disponibilizado aqui para os voluntários. Se você não tem essa disponibilidade de ir direto à praia para coletar esse óleo, você pode ajudar contribuindo, fazendo doações ou doações em recursos, em dinheiro, propriamente dito, para que a gente compre esses EPIs, para disponibilizar para os voluntários, ou que você faça doação em equipamentos. Então, para isso a gente vai utilizar luvas, botas de borracha, calça comprida, macacão plástico, espátula para ajudar a gente a não tocar e a retirar esse óleo. A gente precisa otimizar também a máscara, porque além do contato físico, de tocar nesse petróleo, como tem solventes e que são liberados no ar, a gente também não deve inalar esse óleo. O descarte desse óleo é extremamente importante. A gente não pode juntar esse óleo com o lixo normal, que é retirado pela prefeitura. Então, esse óleo, ele precisa ser acondicionado em recipientes mais resistentes, porque o saco plástico, ele não resiste aos solventes que contém no óleo. Então, é necessário que sejam armazenados e daí que sejam colocados em pontos específicos de coleta. Os pontos de coleta destes materiais estão localizados nas praias do Sul, do Norte e do Centro. Para mais informações, acesse o Instagram do GAP, arroba GAP e underline Lheos, e participe dessa ação. Se vocês terem ideia do tamanho dessa mancha de óleo aqui, e a maré está subindo. E a maré está subindo.